Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Valhalla aqui no canal. Eu soltei um vídeo recentemente com o review do Assassin's Creed, não um review, um resumão de como que foi a experiência de jogar, porque desde que eu falei que ia jogar o pessoal tinha muitas dúvidas sobre qual que seria a postura do game, enfim. Mas, uma das coisas que eu falei naquele vídeo é que eu fiz um forte totalmente furtivo, né? Então, no vídeo de hoje eu decidi trazer a gameplay desse forte totalmente furtivo para explicar para vocês como funciona, como ficou essa mecânica. A furtividade é uma mecânica que o pessoal já cobra bastante desde o Assassin's Creed Origins, que sempre esteve presente no final das contas, mas com elementos de RPG. Então, é um first hit, um primeiro ataque muito forte que você consegue fazer furtivamente e tal. E eu senti que ele está bem forte no Valhalla. Então, eu espero que, de alguma maneira, esse vídeo consiga trazer para vocês um pouco da minha relação que você vai ter e da minha relação com o ataque furtivo no Assassin's Creed. Certo? Bom, enquanto isso, vocês estão vendo a entrada pelo forte aí, né? Então, de fora deu para ver que ele era bem grande. Sempre que você invade um forte, você tem vários objetivos. Então, limpar todos os adversários, mas um dos que eu percebi que é o mais importante é roubar as riquezas do forte, né? Quando você pega as riquezas do forte, você está pegando recursos para melhorar o seu personagem. Mas, além disso, você também está enfraquecendo os seus inimigos. Vocês estão vendo os inimigos através de parede e essa onda azul que vem? Isso aí é a visão de Odin, né? O tipo Eagle's Eye, o olho da águia que a gente tinha antigamente, que mostra os pontos de interesse. Eu achei muito forte isso. Eu imagino que para essa beta devia estar otimizada, até porque a gente não tem tempo de aprender a jogar o jogo, né? A gente já cai no meio do nada e a gente tem que se virar. Então, eu acho que ela estava fortificada, essa visão. Eu já fiz uma kill ali furtiva e fiz mais essa. Vale dizer que esse jogo está em fase... A gente não jogou o jogo completo, então vocês vão ver que vão ter alguns bugs. Algumas facadas não vão encaixar, algumas coisas ainda estão sendo otimizadas. Mas, lembrem-se que é uma versão de testes, não é o jogo completo. Ainda falta bastante para o jogo jogar, então foi um teste bem antecipadão. Além do que não está em português, mas enfim. Tem algumas análises de HUD para a gente fazer aqui. Eu queria que vocês precisassem ter bastante atenção na escalada também. Eu achei que a escalada está bem bonita, sabe? A posição da mão e tudo mais. Mas vocês já conseguem ver ali os ataques físicos e os ataques de arco especiais, né? Ali em cima da minha barra de vida tem duas barrinhas amarelas, que são os ataques especiais. Então, toda vez que eu uso uma habilidade especial, eu gasto uma daquelas barrinhas. A barrinha cinza é a minha vida e o coraçãozinho do lado é o quanto de vida eu posso recuperar. Todas as vezes que você pressiona o analógico para a direita, se não me engano. Ou para baixo, eu não vou lembrar exatamente agora. Mas você recupera a sua... É para a direita. Você recupera a sua vida, dá um boost para a sua vida. E aqueles coraçõezinhos ali vão zerando conforme você vai usando estes boosts. Aí foi de novo a visão de Odin, ela está bem bonita, né? E ela dá uma clareada, vocês estão vendo que ela mostra pontos de interesse e tudo mais. Eu errei esse pulo, né? Como vocês puderam perceber. De novo, a gente está testando o jogo, a gente pega meio que uma etapa avançada. Então, tem muita mecânica, muita coisa para a gente aprender. Ali eu achei um dos meus alvos, né? E não só um alvo qualquer, mas esse alvo aí é um boss. E esse é um ponto importante da furtividade. Esse é o chefe do forte. E quando você pega um chefe na furtividade, agora entre esse minigame, essas barrinhas brancas, você tem que repetir o botão R1 ou RB quando essas barrinhas brancas estão cercadas pelas barras vermelhas. E dá muito dano. Então, eu senti que essa era uma maneira do jogo colocar a furtividade como um elemento fundamental. Porque você pode ver que a minha porrada dá 70 de dano, 40 de dano a essa altura do game. E a minha finalização naquele boss deu 700. Então, a letalidade do ataque furtivo é muito alta, tá? Esse é um ponto que tem que ser levado em consideração. Porque o pessoal pediu muito, eu salvei uns prisioneiros. E logo depois eu tive aquela briga front a front ali que deu pra ver, né? Eu percebi que tinha um chão estranho. E aí eu imaginei que talvez eu conseguisse explodir isso e quebrar de alguma maneira. Então, eu peguei aquele vaso explosivo ali no canto. E eu explodi, só que tinha uns guardas ali parados. Eu falei, cara, eu não vou chamar a atenção deles. Eu queria tentar fazer o mais furtivo possível, né? Então, eu dei uma observada. Vi se eles iam me ver ou não. Consegui assassinar o primeiro. Usei o cover da caixa pra já pegar o segundo ali. Ele até se alertou, mas foi tranquilo. E aí, por último, eu vi que tinha um terceiro guarda ali pra evitar qualquer problema. Eu decidi ir pra cima dele, né? Sanguinário. O jogo, como o pessoal gosta. O combate... Eu gosto desse combate desde o Origins, né? Eu acho que a mecânica de RPG funciona. Vocês viram naquela hora o escudo do cara estourando. Enfim. Então, muita coisa tinha que funcionar, velho. O tesouro que eu tava procurando tava ali embaixo. E eu coloquei o barril explosivo aí no caminho, certo? Que nem vocês tão vendo. E era só a questão de eu explodir ele. Tinha chave, né? Pra eu pegar, porque vai abrir alguma porta secreta aí. Então, era bom eu pegar ela. Aí, eu fui. Mandei a explosão. Quebrei. E pude entrar nesse fosso pra ver o que ia ter lá embaixo. Eu tomei um daninho de fogo. Coisa básica. Mas segue o baile, mano. É legal, porque a gente jogou por streaming. Olha o fogo, espalhando. Isso foi bem legal também, né? E pegou na flecha também, tá vendo? Essas mecânicas são bem legais, cara. A gente ia na E3 gravar, né? E receber esse material depois era sempre tão difícil editar lá e tudo mais. Agora eu tô mais prático. Mas, enfim. Achei aí o lugar que eu queria. Percebi que... Vocês vão ver que aí tem uns recados pelo game, né? Eu nem gastei muito tempo lendo, porque tá tudo em inglês, enfim. Eu percebi que tinha uma saída por fora, vocês tão vendo? E aí eu falei, mano, eu vou explorar isso, mas eu ainda não achei o tesouro. O tesouro tava ali atrás. Aí eu movi essa estante, né? Então vocês veem que é uma mecânica já a segunda vez que nesse forte que eu trombei. Que é essa parada de ficar movendo estantes. E achei a porta que eu precisava daquela chave que eu peguei lá em cima. Então foi bom, tá ligado? Eu fiz o caminho certinho. Achei as riquezas, né? Consegui lutear um baú ali, que veio couro pra fazer otimizações no meu personagem. E achei riqueza. O Elf, o Ingote de Carbono, que muda ali no mapa, no canto direito, no East Angle ali. Você vê que eu já achei riqueza, já descobri bastante mistérios e poucos segredos. Esse é o desenvolvimento do mapa do game. Então os fortes são importantes por causa disso. Pra encontrar essas riquezas e enfraquecer os adversários e fortalecer o seu exército. Ainda não ficou muito claro pra mim como essa mecânica vai funcionar, mas ela já foi apresentada. Esse caminho de fora foi bem interessante, porque eu podia ter chegado direto ali. É que eu não ia conseguir abrir a porta, mas eu podia ter entrado por aí, entendeu? Então você vê que o level design tá legal pra te dar várias alternativas pra sua experiência de gameplay ser diferente da minha, ser diferente de todo mundo. Essa é a prisioneira que tava ali, ela não tá conseguindo fugir. Eu imagino que ela nem tenha por onde. Mas eu decidi mesmo assim continuar limpando o forte, matando todo mundo que eu conseguisse. Pra conseguir garantir que ela ia ter a saída dela tranquila. Não sei até onde isso ia influenciar no resto da minha gameplay. A movimentação, como vocês podem ver, tá funcionando legal. Tem umas finalizações que estão simplificadas, mas de novo, o jogo não tá finalizado ainda. Então não dá pra levar muito em consideração. Então você vê que às vezes, ó, tá vendo? A finalização às vezes não encaixa. Isso é coisinha de jogo que tá em desenvolvimento ainda. Isso é normal. Eu não tive nenhum bug que atrapalhou minha experiência de jogo. Eu já tinha falado isso no review. Espero que a Obi consiga arrumar isso até o fim. Porque, como vocês podem ver, eu capricho nos detalhes. O jogo tá bem bonito, assim. A paisagem tá bonita. As cores tão legais. A visão de Odin funcionando bem, mostrando tudo. A fortaleza ali mostrando, né, que eu tô em um local perigoso. Então, assim, todos os elementos que a gente já esperava estão bem colocados. A imagem tá bem bonita. A gente tava jogando uma versão de PC, mas não dá pra garantir nada de funcionamento. Quando é assim, né. Mas, enfim. Eu imagino que nos consoles também vai tá bem bonito. A gente tá numa etapa bem avançada da geração. E aí, depois de fazer essa limpa, eu percebi que eu já tinha feito o que era necessário. E eu falei, mano, vou mandar a fuga desse lugar. Certo? Aí você manda aquele salto de fé bonito na água. Enquanto eu tava no ar, eu tentei tocar a corneta pra chamar meu navio, né. Pra ir mais rápido. Mas não funcionou. E aí, eu aproveitei que tava na água. Aproveitei que fiz toda essa missão do Forte. E fui dar uma explorada debaixo da água. E vi que tem, que eles pensaram embaixo da água. Então, é bem possível que a gente encontre tesouros e coisas do tipo. Pra explorar debaixo da água. Eu sei que tem um pessoal que adora explorar debaixo da água, né. Então, achei que era importante mostrar isso nesse vídeo. Senhoras e senhores, esta foi a gameplay. Eu sinto que isso, sem spoiler, sem estragar nada pra vocês. Consegue trazer umas ferramentas, responder dúvidas. E sim, gerar novos questionamentos. Então, mandem nos comentários. São todos muito bem-vindos. E eu espero poder esclarecer as coisas pra vocês. Como eu falei, eu me diverti muito. Eu sei que vão ter pessoas que ainda não vão curtir. Mas eu acho que muitas pessoas que não curtiram o Origins e o Odyssey vão gostar do Valhalla. Então, fica de olho nas novidades do game. Tem muito produtor de conteúdo que fez conteúdo legal. E eu acho que vocês vão conseguir tirar a dúvida de vocês sobre o game ao longo do tempo. Certo, senhores? Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vocês são incríveis. Eu espero vocês numa próxima. Um beijo. Ah, não esquece de ativar o sininho de notificação aí, hein. Pra não perder mais nada. É nóis. Um beijo. E tchau. Tchau.